Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nossa aula vai ser sobre gestão de obras, nossa segunda aula. Nossa primeira aula a gente enfatizou bastante no pensar fora da caixa, pensar antes das coisas acontecerem para que você não gere atraso na sua obra, não gere prejuízo, né? Você tem que pensar em repouso de materiais e pensar nas atividades que serão executadas antes mesmo que elas aconteçam. Quem não assistiu, é só clicar aqui no nosso primeiro vídeo sobre gestão de obras, nosso playlist sobre gestão, você vai ficar por dentro. Hoje a nossa aula é sobre gestão de obras, o que envolve gestão de obras. Antes de partirmos para o vídeo, eu queria pedir você para deixar seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative esse sininho aí, que com esse sininho ativado você vai estar sempre notificado para todo vídeo que a gente postar, vai piscar a luzinha aí no seu celular. Então gente, se embora para o vídeo. O que é gestão de obra? Gente, obra envolve pessoas. E praticamente o que a gente gere, o que o engenheiro civil gere em uma obra, são pessoas, são processos de pessoas. Então, para isso, você precisa especializar um pouco mais em pessoas, gestão de pessoas. O que acontece é que na faculdade do curso de engenharia civil, é uma faculdade bem técnica. Então a gente aprende vários detalhes, vários detalhes de execução de obra na teoria, e começa a vivenciar isso na prática. Então, a faculdade em si, ela nos prepara muito bem para sermos técnicos. Quando o profissional, o engenheiro civil, chega na obra, ele começa a lidar com várias questões que não só, que não vai além da técnica. Então você chega na obra, você não tem só aquela parte técnica, você tem que cuidar daquelas outras partes que são a comunicação, a gestão da comunicação entre as pessoas. Então, é isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Então, gente, por que gestão de pessoas? Vamos lá, vou te dar uma ilustração, por que a gente gere pessoas. Em primeiro lugar, a gente tem a equipe de obra, sua equipe, sua empreiteira. Essa equipe de obra, você precisa conversar com esse pessoal, você precisa passar o serviço, você precisa acompanhar e olhar a parte técnica. Então, é um grupo onde você precisa ter uma boa comunicação. Segundo grupo, é o segundo grupo, são fornecedores. Por que, gente? A gente precisa ter uma boa comunicação com os fornecedores, porque depende, isso impacta diretamente na obra. Porque você precisa ter uma relação boa para a sua mercadoria chegar no prazo, para você conseguir um desconto, você precisa ter essa interação. Então, empreiteiro, fornecedores e outro principal item, o cliente. Então, acaba sendo um jogo de cintura. Então, o engenheiro, ele não é só aquela pessoa que vai verificar se a obra está na qualidade técnica desejada. Por exemplo, está lá, está na norma, está sendo executada de maneira correta. Não, ele tem que entregar um pouco a mais. Então, ele tem que gerir esses três ciclos muito bem na obra. E para isso, você precisa ter um bom diálogo, começar a conversar, entender a capacidade das pessoas, começar a olhar fornecedores, cliente e empreiteiro, equipe de obra. Cada pessoa que você for conversar, cada pessoa é de uma determinada forma diferente. Então, você tem que entender esse processo para que tudo flui e a sua obra gire como um torno. Então, você tem que olhar a parte técnica. O engenheiro de obra, ele não pode ser só da parte técnica. Tem que olhar a parte técnica, tem que conversar com o pessoal, tem que passar clareza sobre as atividades, sobre qual é o propósito da obra, qual é o propósito final. Você tem que conversar bastante com os seus fornecedores para conseguir um preço bom, para conseguir desconto, para conseguir que eles entreguem no prazo. Vai ter fornecedor que vai atrasar a mercadoria, vai ter fornecedor que são bons ou que são ruins. Então, você vai ter que filtrar e você vai ter que ter esse jogo de cintura para fazer essa orquestra sinfônica trabalhar de forma homogênica. E o cliente, o mais importante de todos, o cliente, você tem que ter aquele jogo de cintura para mostrar para o cliente como que são executadas as atividades na obra. Muitas das vezes, o cliente que te contrata, ele é um leigo. Então, ele não tem, ele não conhece das atividades. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Você não pode ser nem muito rígido demais e nem muito mole demais. Você tem que ter aquele jogo de cintura no meio termo ali para mostrar que você está tomando conta da rédea do jogo. Você está tomando conta da obra e mostrar que as atividades da obra acontecem dessa maneira. Ele vai querer entrar na obra, vai querer dar palpites. Você tem que mostrar para ele até onde ele pode ir. Que ele está consumindo, na verdade, é o produto final, é o empreendimento pronto. Então, por isso que o engenheiro, gestor de obra, ele tem que estar atento a todos esses quesitos. E é esse ponto que eu queria abordar com vocês aí. Sobre empreiteiros, mão de obra, fornecedores e clientes. São os três pilares aqui fundamentais para uma gestão completa. A outra parte seria a parte técnica, que a gente já tem esse preparo para entrar no meio de obra. Então, gente, era essa dica que eu queria dar para vocês na nossa segunda aula. Vai ter várias aulas sobre gestão, onde eu vou pegar cada tema e aprofundar um pouco mais. Se você gostou, já deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito. E curte, comenta, comenta se sua gestão é parecida, comenta o que você faz diferente na sua obra aí, para a gente bater um papo. Show! Valeu! Obrigado!